Bom de papo tá no ar, o Rocine manda ver Fábio Flores não se aguenta, Vitorinho vem cair E no som CPI, brothers, entrevista alto astral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo O Rocine é bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo Com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, muito obrigado pela audiência aqui do Bom de Papo Que começa a partir de agora aqui pela sua TV Tribuna SBT Você sabe que de segunda a sexta, logo após o Ronda Geral Começa o Bom de Papo com ele, Fábio Flores Muito boa tarde, Rocine, meu grande amigo E você, telespectador, que eu tenho um carinho muito mais que especial O texto tá crescendo mesmo, né? Todo dia agora a coisa vai crescer Tuinho! Sou eu mesmo, o bençatinho que atura esse rapaz aqui E o boneco mais bonito da onde? Aqui no Bom de Papo! Ah, eu sei que era o mais bonito do Espírito Santo, não é mais não, é? Eu sou o mais do Espírito Santo Ele se sentiu bem humilhado Tem um ali na S010 que é um pouco mais bonito que ele Eu sou muito mais eu, tá? Também CP e Brothers Boa tarde, Rocine, prazer é nosso Marco CP, Raimundão e o Titi Olá, Rocine! É, muito legal estar aqui com vocês E com você de casa Hoje, dia dos namorados Quem não gosta de namorar, né? É uma coisa gostosa, bonita Deliciosa namorar E namorar num motel Muito bom Muito legal, né, Fábio? Muito bom Não sei se a criança Pois é, mas as crianças no futuro vão namorar nos motéis também Porque motel é um lugar bacana pra se namorar Só que em motéis acontecem muitas coisas engraçadas E a gente vai saber hoje com o nosso entrevistado aqui O assunto vai ser dia dos namorados Mas nos motéis Vamos conversar sobre isso Inclusive em motel acontecem coisas inusitadas Um casal Estava saindo do motel Um advogado Com um amante Quando foram saindo Encontraram com um colega dele Advogado também Com a mulher dele E o outro estava com a mulher do outro Negócio trocado Aí pararam ali na entrada do motel Na saída e na entrada do motel O advogado que estava saindo olhou e disse Caro colega O correto seria que eu voltasse pra casa levando a minha mulher E que você voltasse pra casa levando a sua Aí o outro disse Caro colega Seria correto, mas não seria justo Porque vocês estão acabando de sair E a gente está acabando de chegar Vai se lascar que eu vou com a tua mulher Quer dizer, não é assim, né, meu amigo? Deixa eu... Já que você usou a minha Deixa eu usar a sua, né? É divertido Então vamos saber essas histórias de motéis aqui Com um dos homens que mais conhece de motel nesse país, hein? É Ele, meu amigo Antônio Dalcol Carro parado Com vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel disfarçado Carro parado Carro balançando Cuidado, cuidado Tem gente ficando Aí, meu amigo Antônio, tudo bem? Tudo bem Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui Prazer é meu Estar aqui com vocês Você é um dos precursores de motéis aqui do Espírito Santo, né? A família A família toda, né? A família toda São quantos irmãos que são donos de motéis aqui? São cinco irmãos Doze motéis Na Grande Vitória Doze motéis? Doze motéis O seu é o... O Kiss O Kiss Motel O lá de Cariacica Que é famosíssimo, né? Estamos em segundo lugar há 22 anos no estado Olha que legal Primeiro é o status Segundo o Kiss Que bacana O status é da sua família, não, né? Não, não, não Não é, não O Espírito Santo tem motéis maravilhosos, né? Como o seu O próprio status Não deixamos nada a desejar a outros estados Em termos de motéis Somos bem atualizados A gente busca coisas foras também, né? Pra se atualizar Tem o Raros Motel, que é da sua família também Diz que é uma coisa temática, né? É, minha sobrinha É da sua sobrinha, da Ellie, né? É da Giovana A Giovana, a Ellie também É o Baby É o Baby É o Baby, né? Então é uma coisa assim que a família toda foi... É, gozado Mas você foi o primeiro, né? Não, o primeiro foi o Eds, o Haiti Lá em Caburí, de frente pro mar Ah, tá A gozada que nós viemos de Itaguaçu Lá que fez uma... Você falou a palavra gozada, a gente falando em um hotel Não, mas... Gozada no sentido de... Calma, calma Vamos... Tá, tá, tudo bem Nós viemos de uma cidadezinha do interior Itaguaçu, Matuto Venha pra Vitória, mas chega um motel Olha só, rapaz Não existia motel em Itaguaçu? Não, não, o quê? Nada Lá era... Mato mesmo Mato, mato Motel das estrelas Você parava, olhava pra cima e eu ficava olhando as estrelas Com certeza Aí foi o que diferencial Vim do interior Tinha um ramo de motel Não teria nada a ver o interior com o motel Entendeu? Que coisa, né, cara? E engrenou Começou o Haiti Depois o Tipiti Ô, seu Antônio Então eu tenho uma curiosidade sobre o motel Que é o seguinte Por que que bota o nome da suíte presidencial? É pra quem quer pegar a Dilma? Se der esse azar, tudo bem, né? Se der esse azar de pegar a Dilma, Antônio Se der esse azar Você imagina Você acha que alguém tinha coragem de levar a Dilma pra um motel? Eu Pra quê? É, eu fazia uns negócios Ó, eu pediria pra não fosse ir lá no quiz, não, tá? Por favor Você não daria uma cortesia pra ela, não, Antônio? Pra Dilma? Não, por favor, não De jeito No momento, não Mas eu acho que não tinha um homem que teria coragem, não O Fábio tá falando de brincadeira Porque ela só teve um homem na vida dela, né? Eu acho que só fez uma vez também Porque ela só tem uma filha Ninguém quis fazer mais Não, eu acho que ele também não teria coragem com ela, não De modo algum Ele mandaria fechar o motel Agora, me diga uma coisa Em motéis, como eu contei aqui uma história engraçada Devem acontecer muitas histórias engraçadas, né? Ah, sim Muitas, várias, né? Houve um O Chris tem 24 anos O Aloysio Santos O final do prefeito Aloysio Santos Eu, Aloysio? E depois nós questionamos, pô Mas, peraí E o cavalo tinha uma éguazinha também pra poder? Porque o cavalo foi lá dentro e não fez nada? Não, não Só ele que tava na boca Coitado do cavalo ficou só lá dentro Não, mas nós não aceitamos Porque como que nós íamos segurar o... O cara era o prefeito, senhor Antônio Mas não Mas não tinha Como segurar o cavalo lá Só alguém segurando E o gozado que ele questionou Pô, meu cavalo vale mais do que o seu motel Meu cavalo vale 500 mil reais E eu falei, e agora? Vamos aceitar o cavalo do homem ou não? Nós funcionaram O seu bom era essa prova Isso aí era bom demais Ai, cavalo caro, cara 500 mil reais Mas aí conseguimos contornar a situação Ele foi, entendeu? E foi embora numa boa Vamos fazer o seguinte Vamos ali no intervalo Daqui a pouco tem muito mais história aqui Com o Antônio Dalcol Sobre motéis Sobre essas histórias engraçadas Que acontecem nos motéis do Espírito Santo Hoje no Dia dos Namorados Vamos ali com o CPI Brothers É rapidinho É inverno vira céu Todo um quarto de motel E sem nome, sem endereço É inverno vira céu Todo um quarto de motel E sem nome, sem endereço Olá, gente! Hoje é Dia dos Namorados E aí vamos falar de moda Quando se fala de moda Você pensa logo em Paris É, e quando se fala de marcas famosas Você pensa na Champs-Elysées em Paris Só que aqui no Espírito Santo A gente pensa na Leis-Elysées A loja de multimarcas Que tem a marca ideal pra você Olha, moda masculina Eu tô aqui vestido individual Dudalina E moda feminina Vem cá, Keila Olha só a Keila Modelo oficial da Leis-Elysées Que mulher bonita Dá uma rodadinha, Keila Que vestido bonito Esse é da Farm, né? Da Farm, né? Da Farm, olha que vestido bonito Cara, que legal Gostou, Toninho? Nossa, ela é linda Maravilhosa, ela Ah, tá Tira o olho Tira o olho Que ela tá inamorada Ah, não, olha a roupa Desculpa Linda a sua roupa, Keila Maravilhosa Então não perca tempo Vai na Leis-Elysées Olha só a loja como é que é A Leis-Elysées Fica no Shopping Mochuara Em Cariacica E tem todas as melhores marcas Do nosso país E do mundo Lá tem marcas especiais Leis-Elysées No Shopping Mochuara Pertinho da Praça de Alimentação Vai lá Você vai sair bonito Assim como eu e a Keila Você que tem namorado Ou quer arrumar uma namorada Ou um namorado Você tem que se preocupar muito Com o seu sorriso E a certa odontologia É uma clínica odontológica Perfeita pra isso É, porque lá tem todos os tratamentos Num só lugar Você não precisa estar indo De dentista em dentista E há quatro anos A certa odontologia Vem revolucionando O sorriso capixaba Nas nossas três unidades Vitória Serra E Vila Velha Você tem que ir na certa Porque lá revoluciona De verdade o sorriso Eu mesmo Já fiz um tratamento lá E mudou o meu sorriso Completamente Dá uma olhadinha Antes de conhecer a certa E depois Nessa foto aí por favor Olha como ficou legal Eu indico a certa pra você Porque você pode mudar o seu sorriso E ficar feliz Assim como eu fiquei Não perca mais tempo Ligue agora E agende uma avaliação Sem compromisso 3315-2125 Ou no nosso site Acertaodonto.com.br Vamos sorrir gente Acerta a odontologia Essa eu indico Acerta menino Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Legal De volta do Bom de Papo Hoje no Dia dos Namorados Com o nosso Bom de Papo Antônio Dalcol Falando de motéis Olha só que bacana E o cara é especialista Não é Fábio? Grande Dono de um dos melhores motéis Do Espírito Santo E faz parte da família Que são 14 motéis É isso? 14 14 motéis Eu imagino quantos capixabas Já não nasceram Dentro desse motel Bastante Responsável pelo aumento Da população capixaba Agora Estou vendo ali Estou empregado Hashtag Obrigado Brasil Raimundão Está empregado Raimundão? Já estou empregado Pois é Inclusive eu sei da história Do emprego do Raimundão Ele chegou aqui Contando para a gente Ele disse que Gente arrumei o emprego Eu disse É Raimund Você é Ele está trabalhando aonde? Sabe para onde eu estou trabalhando? As mulheres estão tudo Dando em cima de mim Eu disse É mesmo Raimund E aonde é? No purão de um motel Deve ser um dos motéis Lá do senhor Antônio Raimundão Está convidado Para o purão do Kiss Vai trabalhar no purão do Kiss Raimundão Agora Antônio Tem mais histórias assim Porque você contou histórias Inclusive tem uma história Que eu soube que aconteceu Em um dos motéis Tem um amigo nosso Diretor do nosso programa O Augusto O Augusto Sodré Ele conheceu Ele está solteiro E ele conheceu uma menina Pelo Facebook Facebook E foi lá no seu motel Essa história Ele conheceu a menina Pelo Facebook Ele não conhecia a menina E o problema é que A menina tinha mal hálito E ele também tem chulé Sabe? Ele tem problema de chulé Terrível Aí imagina Chegaram lá Se conheceram Foram direto para o motel Aquela coisa Nem se beijaram Já foram direto para o motel Porque hoje está assim As pessoas não têm mais Tranquilo Se conhecem Já vão embora para o motel Chegaram no motel A menina Com a boca fechada Não queria falar nada Ele olhou para ela E disse E aí? Você não vai falar não? Ela disse É porque eu tenho um segredo Para te falar Não sei se eu falo Ele disse Fala Ela disse Eu vou falar Posso falar mesmo? Ele disse Já sei Isso o que é? Se você engoliu minhas meias Né? O homem tem chulé demais Não é brincadeira não Aí tem que desentizar A suíte toda Ô, ô, ô Senhor Antônio Tem uma coisa Eu gosto quando Vou em motel Fazer aquelas festinhas Mais de zoeira no motel Sabe? E com uma galerinha Um pouco maior A gente tem o hábito De sempre colocar alguém No porta-mala Porque paga diferente Né? Paga a diferença Ah, é só Antônio Tem um adicional Tem mais de uma pessoa Tem Mais de duas pessoas Aí paga diferente Adicionalzinho Tem Agora, eles tentam entrar No porta-mala Muito, há vários E entram, né? Porque o senhor não vai ficar Fiscalizado Depois que a gente A gente passar A funcionária passando Pelo corredor Né? Ela ouve uma vozinha a mais Opa, tem alguém a mais Aí dentro Aí avisa A segurança E avisa A recepção Um aviso aos navegantes É, não tem Você que tá no motor Fazendo barulho Você tá achando Que ninguém tá te ouvindo Mas tem as pessoas Te ouvindo ali Tem, tem Chama alguém pra você Não tem problema Ah, que maravilha Agora, agora você Você tava me contando aqui Em off No intervalo Que tem outra história Engraçada aí Que você Ah, no dia dos namorados Geralmente o pátio Fica bem tumultuado, né? Fica cheio de carro Você não consegue nem sair Nem entrar, nem sair Porque o pátio Tá totalmente tomado de carro O pessoal aguardando, né? Aguardando Dando a entrada Vai entrar Desocupando as suítes E vão colocando Tá 4, 4, 4 e meia Não tem mais jeito Aí o garçom Eu, o garçom O pessoal Comecei Os carros Tudo bem? Nós podemos ajudá-lo? Por favor Um rolo de papel higiênico Aí rapidinho Quer dizer O cara vai fazer o serviço Lá do carro Já fez Há muito tempo Já fez Já tá pedindo socorro Tem que comprar Alguma coisinha também Agora Essas histórias engraçadas Que acontecem também Já aconteceu alguma coisa assim Tipo barraco no motel Assim de Você tem que chamar a polícia Tem que Nós temos uma parte de segurança Para contornar a situação ali Nós contornamos tudo ali Para que não O outro cliente Não veja nada De anormal A nossa preocupação Até a questão da segurança Do outro cliente Nossa, é claro Privacidade também E se sentir seguro Agora Histórias Há uns 15 anos atrás De um temporal em Cariacica Acabou a energia em Cariacica Aí nós trabalhando Lá Reinstabelecendo um motel Que tá tudo parado Aí chegou um senhor Tudo apagado Não tinha energia Eu quero uma suíte Eu quero uma suíte Eu quero uma suíte Mas senhor Nós estamos sem energia Sem telefonia Nós não estamos hospedando Mas por favor Eu quero a melhor Não interessa Se tem energia Ou se não tem Eu quero a suíte Falei Vamos Acompanhe o senhor Até a suíte O cara podia dizer assim Rapaz Eu vim namorar com minha mulher Vim fazer sexo No vídeo Tomar choque Rapaz Aí levamos o senhor Para a suíte A temática Quando chegou a energia Que nós olhamos do lado Assim Eu olhei do lado O carro do senhor Que subiu Ele já está ali embaixo Não tem nem 15 minutos Ele estava cuspindo Que cuspia Cuspia Pelo amor de Deus Não dá um litro de álcool Não dá um litro de álcool Aí pegamos o litro de álcool Correndo Levamos para o senhor Aí ele jogou o litro de álcool Ele estava todo cheio de batom O batom foi tudo Para a camisa Para a roupa Rapaz Esse velho desesperado Meu Deus Eu com 63 anos Eu acabo de beijar um homem E depois o pior Foi para tirar o batom Da roupa dele A roupa branca Levamos para a lavanderia Lavamos ele com roupa E tudo Rapaz Eu sei que as meninas adoraram Aí ele E a garota lá dentro Eu também cairia Tá? Aí olha Eu quero receber meu cachorro Fala com ele Que eu sei onde ele trabalha Se ele não pagar meu cachê Eu dedurou ele Eu falei Vê quanto é seu cachê Nós vamos pagar você Aí pagamos Quando ela ia saindo Na recepção Eu cairia também Que loira Era bonitosa Lindíssima Lindíssima Igual aquelas que o Ronaldo Fenômeno Pegou Igual sim Mesma coisa Não tinha diferença Não tinha diferença Não, mas isso é bobagem Meu filho já namorou com uma também Tá tudo em casa Tá tudo em casa Tá tudo em casa Vamos fazer o seguinte Vamos ali Essa história vai virar verdade Vamos Vamos fazer o seguinte Eu vou convidar você Que tá em casa Pra assistir o show Lavando a Jato No Teatro do César De 26, 27, 28 Agora de junho Lavando a Jato Eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros E Fábio Flores Você não vai perder, né? Tá aí o cartaz Do nosso show Os ingressos já estão à vendas Na blueticket.com.br E também nas lojas Jaquelane Joias Beleza? Hoje é dia dos namorados Nosso convidado aqui Antônio Dalcol Daqui a pouco a gente volta Com mais Bonde Papo Vamos com CPI Brothers Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem Vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Hoje é dia dos namorados É ou não é, Toninho? É sim, tio Rocine E ainda dá tempo De comprar o presentão Para o seu amor Vai uma dica muito especial Viva intensamente Na velocidade 4G Com o novo modem Huawei 4G Wi-Fi Da Vivo É Wi-Fi É muito fácil de usar É só você plugar Numa entrada USB Pode ser notebook Adaptador de carro Console portátil Ou adaptador de tomada E pronto Você já tem na hora A conexão 4G Para até 10 aparelhos Computador Celular Tablet É ou não é, Toninho? Isso mesmo São até 10 aparelhos Conectados ao mesmo tempo Com o 4G da Vivo Líder absoluta em 4G no Brasil Aproveite tudo isso Por apenas 99 reais No plano internet móvel 6 gigas E ainda Ganhe o dobro Da franquia de internet Por um ano Passe agora mesmo Nas lojas da Concenter Aonde, Toninho? Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Shopping Praia da Costa Vila Velha Shopping Mochuara E também na Serra Sede Campo Grande Linhares E Cachoeiro Aproveite! Vivo! Conectados! Vivemos melhor! Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Vou te amar Até na despedida Vou te amar Eu sei que vou te amar também Você que tá em casa Hoje é dia dos namorados Não deixe de amar O seu namorado Ou não deixe de amar A sua namorada Dia dos namorados E todos os dias da vida É dia de amar muito E eu vou amar muito A minha mulher Como eu amo todos os dias Não é, Toninho? Com certeza As pessoas tem que se amar, né? É maravilha, é maravilha É maravilha É uma coisa de violência Que a gente tá vendo Nesse mundo, né? Demais, demais É... Já teve muitas reclamações Assim de clientes No seu motel No motel dos seus irmãos Dos seus sobrinhos É... De reclamar de um O apartamento vizinho Tem um gemido mais alto Um negócio assim Geralmente tem isso, não? Acontece, às vezes acontece Né? O cara, assim O senado se empolga muito E faz away, né? E aí... Desconcentra Rebervera no... Demais Desconcentra Você tá lá É, demais Aí eu reclamo Aí a gente tem que chamar Reverbera, né? Reverbera, eu falei aqui Reverbera Reverbera No quarto vizinho, né? Com certeza Aí... Aí o vizinho liga pra recepção A gente manda maneirar, né? É bom, mas não tanto Assim, né? A coisa pega Então eu vou fazer o seguinte Vamos ver o que é que O Tonho dos Coros O Fábio Flores Aprontaram Em um dos motéis Da família do Alqual aí Vamos lá Vamos ver o que é que Esses caras fizeram Vamos ver Acunha, menino É dia dos remorados Nós estamos chegando no motel, é? É, nós estamos chegando no motel Pra fazer uma matéria Faz um negócio gostoso Vai te lascar, rapaz É só pra trabalhar É trabalhar Vamos chegar no motel, então Vamos lá Bora, bora lá Bota uma musiquinha romântica aí Tem musiquinha romântica, rapaz Me respeita Chegamos no motel A mulher tomou um susto Olá, moça Tudo legal? Boa tarde Tudo bem? Nós Quer uma suíta aí Pra nós dois Tem aí? Casa calta Casa calta É essa mesmo É boa, né? É boa Então é essa mesmo E aí, minha filha Vamos lá Quanto que é? Quanto é? Nossa Brochei Rapaz, eu vou te falar um negócio Isso Eu nunca imaginei Que eu ia vir num motel com macho É, rapaz Eita A vida muda O que é que a gente não faz Vai dar a mão Não é pra com essa mão pra lá, rapaz O que é que a gente não faz pra ganhar a vida, né? Olha só O que é que você quer no quarto? Deitei um pouquinho, rapidinho Se eu te falar uma parada Vai te lascar, rapaz Olha, seu chapéu Esse já veio aqui antes, hein? Rapaz, macho Será que eu já vi aqui? É inspirado no Tonho dos couro aqui Ó, o quarto Você pode vir, ó Se inspirar no Tonho dos couro Legal Que bacana, ó Tá lascar, rapaz Tá me estranhando, né? Rapaz, tu acha que nós viemos aqui fazer o quê? É, a gente veio aqui conhecer Se conhecer um pouco melhor Não, se conhecer melhor, nós já se conhecemos Nós viemos aqui pra conversar com as pessoas que trabalham no motel Pra que você possa curtir, se divertir, inclusive no dia dos namorados, não é isso? Será que trabalhar em motel é gozado? Vamos saber isso agora, vamos lá, turma Vamos lá, bora, 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 bora Aí, Fábio, aqui é o corredor, os bastidores do motel Os bastidores do motel Eu nunca imaginei conhecer o motel assim tão por dentro E a gente tá com ela Ela que conhece mais dentro ainda É a Edna, rapaz Tudo bem, Edna? Tudo bem Muito prazer, tudo legal? Igualmente, tudo bem Você já trabalha num motel, fica aqui de frente pra câmera aqui, Edna Vai, devido Você já trabalha aqui num motel há quantos anos? Vai fazer três anos Três anos que você trabalha aqui? Que legal, você gosta de trabalhar aqui? Gosto Você faz exatamente o quê? Eu sou camareira E a camareira faz o quê? Faz, é, tira o lençol Faz a cama, hein, Bessu Faz a cama O que faz a cama é o marceneiro A camareira É, eu sou imbecil, tá certo Hélia, uma curiosidade Como é que faz pra conferir o que a galera consumiu aí? É, geralmente as camareiras vêm correndo, né? Porque tem que ter uma coisa muito rápida Porque eles já estão lá na saída esperando Aí eles olham, conferem aqui Vêm na riladeira, abrem, conferem Porque tem uns malandritos que pegam e dão um furinho na lata Bebem É, é É mesmo que tem isso, é? Direto, direto Pode, cara O cara fura, aí bebe Fura, fura Pega aqui Fura Bebe E deixa lacrado Enche de água Bota aqui um pedacinho de chiclete E deixa aqui A camareira correndo É os mais gaiva do crime aí, ó Então vocês que ficam botando chiclete em latinha de energético De cerveja Olha só Já perceberam o golpe de vocês, hein? Nós estamos de olho, hein? Uma curiosidade Por que que todo chinelo de motel tá furado no calcanhar? É pra entrar Pra entrar? Aham Quando eu tomo banho, ele fica assim que negócio da água Olha só, uma curiosidade Você que tá em casa não sabia dessa, hein? Não sabia dessa não Por isso que tem um buraco aqui, né? Olha só Eu achava que era pro cara não roubar Roubar o chinelo aí Se ele roubasse o chinelo Ele chegava num canto com o chinelo furado E eu ia dizer Ei, tu roubasse no motel, hein? Olha que legal, cara A gente encontrou um profissional diferente É, o cara é jardineiro de motel Com certeza Zé Carlos, você planta o que aqui? Planta a maioria mais é grama É, aquele negócio de espinho ali, ó Nunca plantou uma mandioca? Não Rapaz, deixa eu... Olha a pergunta do cara, velho Estamos na saída do motel Vamos pegar um carro aqui Vamos ver como é Vamos ver se o pessoal dá uma moralzinha pra gente Ver se o negócio foi bom Foi legal, foi legal, foi legal aí, foi legal aí, mano Como é que foi? Ei, 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 um táxi, um táxi saindo aqui do motel Olha lá, um táxi A gente tem que pegar aqui Porque vai sair outro carro Abra aqui, abra aqui, abra aqui Ei, cara, beleza? Como é que você vai? Tudo bem Tudo bem? Tudo jóia Conta o segredo, olha ali pra câmera Vem cara com mulher feia ou vem cara com mulher bonita? Fé não, né? Alguma vez você pegou, tava dirigindo aí, viu a galera aqui atrás já se animando toda? O cara fica alegre, né? E a mulher? A mulher? A mulher fica alegre também, né? Você já levou dois homens pro motel? Alguns já Dois mulheres? Não sei não, eu nunca levei não Mas você já levou alguém com incidio pro motel? Não Por que que pareça, não Então leva nós dois Bora Vai levar pra lá Que engraçado Queria te agradecer, Antônio Muito obrigado por você ter vindo aqui Eu queria desejar cada vez mais sucesso A honra pra mim Você que a honra é nossa Porque você é um cara realmente que todo mundo gosta Um cara respeitado Um empresário Obrigado De muito carisma, né? Eu já vi você ajudando muitas pessoas Inclusive uma pessoa que não merecia Que não merece também que a gente cite aqui Com certeza A gente viu Nos decepcionamos juntos, né? Muito juntos Numa situação dessa de ajudar as pessoas Foi Mas a vida é assim Cheia de coisas engraçadas Que é o que a gente queria que você contasse pra gente aqui E foi mais engraçado do que nós imaginávamos, né? Muito bom Gostaria dos nossos aplausos aqui Pro bom de papo Antônio Dalcol Muito legal Muito legal demais Boa sorte hoje Porque hoje o trabalho vai O bicho vai pegar lá no hotel Vamos bombar Já tá pegando Já tá Chegar lá já tá bombando Então obrigado você de casa Um grande beijo Muito obrigado por você ter ficado com a gente Agora você vai ficar com o programa circulando Aqui na TV Tribuna SBT Bom final de semana Ame muito Muito sorriso do seu coração Fica aí com o CPI Brothers Só um avisinho aqui Pois não Fernanda Espera que hoje tenha, hein? Lá não quis Ah garoto E ó, hoje antes de ir pro motel Dá uma passadinha lá no CPI Brothers No K1 Já vai preparando a noite Que vai ser muito bacana, hein? Tamo junto Vamos lá Na madrugada Na madrugada Te passar o modo E vem E vem E vem E vem E vem E vem Obrigado.